Capítulo 1 Inflamação e internação A fase de inflamar minha ação quando tudo parece ter iniciado. Fui para a terapia e disse para o meu psicoterapeuta que queria mudar minha vida 360 graus. Depois dessa sessão, retornei para minha casa e disse para o meu maridão, quero mudar a minha vida 360 graus. E o Duda me responde, Karina, então você vai chegar no mesmo lugar. Note quantos graus disse para o meu terapeuta que queria mudar. Nunca fui boa em matemática mesmo. Sentia que minha vida estava preenchida por círculos viciosos e talvez seja por isso que eu falei dos 360 graus que gostaria de mudar. Porque a sensação era de que queria descer do trem bala que andava diariamente em uma vida frenética. Conversamos também, em minha sessão, sobre minha raiva e indignação de todos os sentimentos confusos e tristes decorrente de uma relação mal sucedida. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Caio somente quem está em pé. E por esse motivo, iniciei a reflexão sobre a maneira como eu estava em pé. E você? Como você está em pé? Não olhe apenas para o fato de cair. Rememore a maneira como estava antes de cair. Perceba a forma que conseguiu se levantar. E é isso o que realmente importa. O problema não está em cair, mas sim em não conseguir forças para se levantar. Diário de 29 de setembro de 2014. Continuo me sentindo podre e muito indisposta. Tenho matado um leão a cada momento. Sempre lidando com uma surpresa. Muitas dores, indisposição e náusea. Fazendo um tratamento chamado pulsoterapia, Meu rosto está parecendo uma mistura de Buda com biscoito redondo de tão inchado. Não posso receber visitas por causa da baixa imunidade e porque não posso ver e ter exposições a outros vírus e a outros seres vivos. Percebi o quanto me autorizei a ser muito machucada. Preciso de um refúgio para conquistar estratégias para me fortalecer. Ou mudarei agora ou mudarei. Não tenho mais escolha. Mas sim, tenho somente a determinação de que sairei dessa. A administração, tanto endovenosa quanto vioral do corticoide, representou ao mesmo tempo minha salvação, mas me fez trilhar uma peregrinação rumo ao desconhecido. Meu cérebro estava muito lesionado e com os neurônios desmielinizados. Essa era a única informação que tinha a meu respeito. Por não saber o que estava acontecendo comigo, inúmeras vezes tive a sensação de que não daria conta do recado. Comecei a ter a certeza de que não tinha absolutamente certeza de mais nada na vida. Lembro-me de que quando tomei meu segundo banho em pé, fiquei completamente esgotada. Nem em pé conseguia me limpar mais. Em alguns momentos da minha vida, quero entender a finalidade de sentir a dor dilacerante que me deixa desesperada. Viktor Frankl ensina que não se deve perguntar o porquê das situações que acontecem, mas sim o para que acontecem. Repito, não pergunte o porquê das situações, mas sim busque a finalidade das situações que te acontecem. Para que preciso passar tudo isso? Para que tenho marcas roxas nos meus braços e minha barriga? Qual seria a finalidade de suportar as dores fortes na cabeça que provocam a sensação de que ela explodirá a qualquer momento? O que eu fiz de errado para merecer tudo isso? Estas eram as perguntas que eu me fazia o tempo inteiro. É humanamente impossível ter a clareza da finalidade do sofrimento durante o período em que você está no olho do furacão. E por isso, acredite que o tempo oferecerá as respostas para as suas perguntas. A conclusão é a de que não é o sofrimento que enobrece o ser humano, mas sim a forma como lidamos com ele. Podemos lançar mão de contar com o amor, principal recurso para ser desfrutado no tempo de caos. Também acredito que mantive a convicção de que se eu fugisse do sofrimento, ele voltaria, talvez com a fúria avassaladora a ponto de me derrubar novamente, mas da próxima vez, morta. Faça um convite para que você contemple todo o seu sofrimento e todos os roxos da sua pele e da sua alma para que você possa realizar sua devida varredura. Ele, o seu sofrimento, no dia que for possível e não no dia que você estipular, passará. Você acabou de ouvir trechos do livro A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Esse livro foi escrito porque acredito ser extremamente elegante e perseverar apesar da dor e dos tombos, encontrar maneiras possíveis de se reerguer e procurar uma boa forma para continuar se sustentando nos próprios pés. Será uma temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito. Acesse karinafukumitsu.com.br Legenda Adriana Zanotto